Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer passou por uma angioplastia em três artérias na região do coração, que estavam obstruídas em 90%. O procedimento aconteceu na sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Mas o presidente já deve retomar as atividades nesta segunda-feira. E nós vamos até o Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaís, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, Thaís, o presidente Michel Temer já recebeu alta agora há pouco, às 10 horas da manhã, do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele deixou o hospital de helicóptero pouco depois das 10 horas e deve seguir aqui para Brasília ainda hoje. Mas, por enquanto, ele não tem nenhum compromisso oficial para a tarde desta segunda-feira. Como você disse, Thaís, seu presidente passou por uma angioplastia na sexta-feira, que é um procedimento para desobstruir veias do coração. Logo após a alta, o médico Roberto Calil Filho, que é um dos responsáveis pelo atendimento ao presidente, concedeu uma entrevista coletiva e disse que ele pode retomar as atividades normalmente a partir da tarde de hoje. Mas recomenda que ele tenha uma semana um pouco mais leve e que possa descansar bastante. Volto com você, Thaís. Obrigada, Ney, pelas suas informações. A obra de dragagem do Porto do Rio de Janeiro vai permitir o acesso de navios maiores, além de ampliar em 50% a capacidade de operação. Agora, cada navio pode movimentar até 900 contêineres a mais por dia. O volume de material retirado do local foi de quase 3 milhões de metros cúbicos, o que daria para encher mais de uma piscina olímpica. Agora, a profundidade por aqui vai chegar a 15 metros, o que vai ampliar o potencial econômico do porto, além de melhorar as condições de segurança e navegação. Com essa dragagem, uma dragagem no valor de 237 milhões de reais, priorizada pelo presidente Michel Temer, o Porto do Rio volta a ser um porto competitivo. A expectativa é que a movimentação possa ser incrementada em até 50% e isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma melhoria muito grande na competitividade, na economia do Porto do Rio e vai gerar emprego, vai gerar renda. Durante solenidade no Rio de Janeiro, o governo federal ainda renovou por mais 12 anos os contratos com dois terminais portuários. A empresa responsável, que já administra os locais há 10 anos, se comprometeu a investir quase 64 milhões de reais até 2023. Os terminais, que ficam em Niterói, atendem embarcações que abastecem as plataformas de exploração de óleo e gás e também de granéis sólidos e carga em geral. A prorrogação faz parte do programa Crescer, que prevê parcerias de investimentos com o setor privado. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, contratos como este mostram o compromisso do governo com o setor produtivo. Nós estamos melhorando o custo do Brasil, diminuindo o custo do Brasil, nos fazendo capazes de colaborar, não só na geração de emprego no país, na geração de renda no país, mas também de colaborar para que, entre outras coisas, o mundo possa se alimentar, porque somos hoje um dos maiores produtores de grãos e de proteína animal do mundo. E precisamos de uma estrutura portuária que seja capaz de permitir que, além de ganhar dinheiro, possamos contribuir para a melhoria da vida das pessoas, garantindo a alimentação adequada. O índice de confiança da construção da Fundação Getúlio Vargas subiu 1,1 ponto em novembro para 79,1 pontos. Esta foi a sexta alta consecutiva do índice. O avanço do ICST em novembro deveu-se exclusivamente à melhora da situação presente das empresas, informou a FGV. Teatro, música, arte e respeito à cidadania. A primeira-dama, embaixadora do programa Criança Feliz, Marcela Temer, visitou uma instituição sem fins lucrativos, que proporciona assistência a meninas de 9 a 15 anos no Distrito Federal. Com o programa do governo, o projeto Engá garante o desenvolvimento pleno das crianças e adolescentes da região. Estamos na cidade de São Sebastião, que fica a cerca de 25 quilômetros de Brasília. E neste endereço tem um grupo de meninas versáteis, que interpretam, tocam instrumentos, pintam, desenham e cantam. Ingenuidade, a inocência, o campo, tudo bom. Todas são alunas do Centro Social Engá, que pertence à ACU, a Associação de Assistência, Cultura e Educação Humana. Uma instituição sem fins lucrativos, que realiza projetos que possibilitam o desenvolvimento humano e profissional de jovens entre 9 e 15 anos de idade. No contraturno da escola, as meninas chegam aqui nesse espaço que respira a cultura e lançam aqui todos os sonhos de meninas. Elevam a imaginação ao último nível e por aqui se divertem e aprendem. A pequena Lara, de 10 anos, adora interpretar e ainda desenvolve outras habilidades. Eu faço aula de teatro, cidadania, português, fotografia, violão. A jovem Luísa, de 15 anos, também aproveita tudo o que o Centro oferece. Eu aprendo na segunda-feira aula de violão, na terça o coral, na quarta o artes, na quinta temos aula de teatro e na sexta fotografia. A gente adquire conhecimento e se diverte, tem novas amizades. As meninas crescem muito em coisas pequenas, geralmente. Então, às vezes, ao lavar um copo depois de lanchar ou arrumar o material, elas se cuidam melhor, estão se tratando melhor, estão mais amigas. Então, eu vejo que são coisas pequenas que vão fazendo a diferença na vida delas e que as famílias vêm agradecer para a gente também. A embaixadora do programa Criança Feliz, a primeira-dama Marcela Temer, fez uma visita ao Centro Social em Gá. Foi conhecer os projetos desenvolvidos pela casa, hotelaria para as meninas maiores se prepararem para o mercado de trabalho e cristal, libélula e mais arte para as crianças menores, com cursos de fotografia, música, dança, pintura, teatro. Marcela Temer fez questão de cumprimentar e conversar com todas as meninas. A primeira-dama esteve acompanhada do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra. Ele é amigo da instituição e destacou a importância do voluntariado. É muito importante fazer com que as pessoas que têm condições de ajudar os mais necessitados ao se engajarem, acabam se ajudando muito mais a si mesmas pela satisfação que tem de ajudar o próximo. Esse é o grande mote do voluntariado. A exemplo do Centro Social em Gá, o programa do governo Criança Feliz, lançado há pouco mais de um ano, aposta em educação e brincadeiras para a criançada. A ideia é orientar os pais para fazerem atividades que ajudam no desenvolvimento infantil. O programa chegou a quase 3 mil municípios e já atende 120 mil famílias por semana. E a única intenção, proporcionar melhor qualidade de vida para as crianças e com isso poder mudar o futuro. Tenho certeza que os ensinamentos da instituição farão diferença no futuro dessas meninas. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.